Uma carta do tarô pra você. Hoje vou sortear uma carta pra uma dúvida que você tem. Pense nela agora. O que é que tá acontecendo? Que dúvida você tem? Que caminho você quer encontrar? E antes de eu dizer a carta, se ainda não se inscreveu, se inscreva. Dá um joinha pra gente. E se você quiser fazer uma consulta particular comigo via online, basta me mandar um WhatsApp e eu terei prazer em agendar essa consulta conosco. E a carta sorteada é o sol. Olha que carta boa. O sol é alegria, o sol é vida, o sol é calor, o sol é força, o sol é claridade. Então essa é uma carta que traz a você uma claridade mental pra poder resolver seus problemas, pra ter luz, ideias, aquece a vida, uma promessa de recuperação de saúde, melhora em todos os aspectos da vida. Então é uma carta muito boa pra isso que você tá pensando. Uma alegria muito forte, muito gostosa que tá chegando. Olha que bom. Nos vemos na nossa próxima carta. Até lá então. Tchau. 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 Tchau.